Votamos agora o Projeto de Resolução nº 398-12 da Autoria do PCP, a Via do Ave, Vizela-Joane, a urgente requalificação e reintegração no Plano Rodoviário Nacional. Os Srs. Deputados que votam contra. Muito obrigada. Os Srs. Deputados que se abstenem. E os Srs. Deputados que votam a favor. Muito obrigada, Srs. Deputados. O Projeto de Resolução nº 398-12 foi rejeitado. Teve os votos contra dos Srs. Deputados do PSD, do CDSPP e do PS. E os votos a favor dos Srs. Deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes.